Hoje vamos ver uma questão de direito penal do tema dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. O crime previsto no artigo 331 do Código Penal Brasileiro é definido como desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Acerca do crime de desacato, julgue o seguinte item. É indispensável que a ofensa seja cometida na presença da vítima. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. O item está certo. O desacato, que significa humilhar, desprestigiar, ofender, deve ocorrer na presença do funcionário, pois só assim estará havendo o desprestígio. Se a ofensa se der na ausência da vítima, haverá crime de injúria qualificada dos artigos 140 e 141 do Código Penal. No entanto, não é necessário que o agente e o funcionário estejam cara a cara, pois se estiverem, por exemplo, em salas contíguas e a vítima ouvir a ofensa do agente vinda da outra sala, também se configurará o crime de desacato. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!